Você pode vencer a luta, você pode pegar um pedaço do céu, você pode quebrar as regras, mas antes de tentar, você tem que amar alguém, você tem que amar alguém, você pode parar o mundo, roubar a face da lua, você pode vencer o relógio, mas antes do meio dia, você tem que amar alguém, você tem que amar alguém, você tem uma vida com várias razões, você precisa de dois corações ao mesmo tempo do lado, quando você fica sozinha e não há ninguém lá para compartilhar a forma como você se sente por dentro, querida. Você pode enganar o demônio, cortar um pedaço do sol, queimar a estrada, Mas antes de correr, você tem que amar alguém, você tem que amar alguém, São momentos inesquecíveis, Para você recordar, Quando você for brincar com fogo, deixe alguém compartilhar o calor, Quando você está sozinha e não há ninguém lá, Para apagar as chamas, Sobre seus pés, É, querida, Você pode vencer a luta, Você pode pegar um pedaço do céu, Você pode quebrar as regras, Mas antes de tentar, Você tem que amar alguém, Você tem que amar alguém, Você tem que amar alguém 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 São momentos inesquecíveis